Os meses de dezembro e janeiro são cheios de gastos. Presentes de Natal, viagem, IPVA e PTU são alguns exemplos. Com tantas despesas para pagar um dinheiro extra, cai bem nessa época. Conforme pesquisa realizada pelo SEBRAE, 46,6% dos paranaenses vão utilizar o 13º para pagar os seus débitos. Mas para ajudar a conciliar todas essas contas, sem entrar no vermelho, devemos saber como aproveitar a remuneração. Isso é um processo importante, a gente analisar principalmente quando se está em momento de dívida, a origem dessas dívidas. Normalmente elas acontecem a partir do momento que a gente não controla as nossas contas da pessoa física e principalmente perde a noção de quanto nós estamos tendo de entradas de caixa ou de dinheiro que você recebe e quanto você está desencaixando ou está pagando das suas contas mês a mês. A solução é relativamente simples, basta que você comece a controlar um pouco isso, sabendo quais são os valores que você tem a receber naquele mês e principalmente quanto disso está comprometido. Há inclusive a orientação de que parte dos salários ou das suas rendas, elas devam ser investidas, devam ser separadas para a poupança, que isso vai te garantir inclusive a tua capacidade de geração de negócios futuros para você mesmo. Se por um lado o trabalhador fica feliz em receber a remuneração, o 13º salário também é motivo de alegria para os comerciantes, que aumentam consideravelmente suas vendas no final do ano. Há uma perspectiva muito importante de se aproveitar essa oportunidade para quem é varejista, para quem trabalha com vendas, de promover iniciativas que sejam de interesse dessas pessoas para que eles aproveitem o 13º também para a aquisição. Por outro lado, a gente também tem a oportunidade para os nossos que recebem o 13º, utilizá-los como poupança futura para a geração de riqueza e principalmente para planejar o seu futuro em relação ao que pretende fazer. O 13º deve ser pago em duas parcelas. A quitação da primeira parte ocorre entre fevereiro e novembro e o pagamento da segunda acontece até o dia 20 de dezembro. A quitação da primeira parte ocorre entre fevereiro e novembro